Tô precisando de Dengo, não vê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você, eu tô querendo você, larga tudo e vai me ver Arroba, chique, fala, beleza? Eu sou o Domingos FF, fazendo mais um vídeo pra ficar meca, rapaziada É isso, né, mano? Free Fire atualizou? Poxa, rapaz, pega a visão, tropa Estamos aqui na atualização de Natal do From Fire Mano, muita coisa, tá tudo congelado E agora eu quero saber, mano, o que que tem aqui pra gente, hein, louco? Finalmente, rapaziada Mano, já tô ligado que dá pra ver as parcerias de Naruto, tá, mano? As skins do Jiraiya, da Sakura, do Sasuke Velho, tem muita coisa pra gente aqui agora, rapaziada Calma aí, mano, deixa eu entrar aqui em eventos e ver o que que... Oxi, movimento de finalização mudou, a nova arma chegou Caraca, mano, tem muita coisa agora de fim de ano, louco O novo personagem Koda vai ser 13 de dezembro Beleza, meu filho Que mais que tem aqui? As novidades aqui, nossa, mano Novidades do fim de ano do Freebaz Aí sim, rapaziada Aí eu vi meu lucro, mano Otimização no sistema de patente Velho, parece que até agora a ranqueada do emulador voltou Que eu tava vendo, rapaziada Mano, o trem tá bom, tá louco? O trem tá bom Então já vamos, rapaziada Já vamos no sapatinho Opa, que isso aqui? Batalha de evento? No... Ih, Matuê voltou? Como assim, mano? Carro do Matuê? Que isso aqui? Não é a prancha Olha, a prancha cogumelo No prancha diferenciada Tá de graça Aí sim, hein, Garena Top 3, 5 vezes Paparazzi O que é isso aqui? Vamos coletar aqui já, né? Beleza, mano Mano, muita coisa louco Coisa boa pra gente coletar aqui já Vamos coletar tudo aqui, louco E pera aí, rapaziada Pelo que eu vi, mano Eu tava vendo Ó, tá aqui, mano A coleção do Matuê Parei de gel roxo Garanta já Ah, chegou o evento Nossa, chegou o evento, mano Ixi, louco Quando é evento assim, rapaz Deixa eu ver aqui Confirmar Opa Primeira tentativa com 4 diamantes Vamos tentar Opa Será? Será? E aí, Garena Faz a boa pra gente? Nossa Vamos ver Mais uma tentativa aqui Como é 9 diamantes só Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, mano Aqui a gente já sabe Como é que é, né, louco Aqui a gente já sabe Como é que é, né Lá, mais 29 diamantes também Aqui a gente já sabe Como é que é, né, louco Ih, Garena Muito humilde mesmo Como sempre Vamos, mais 49 Ih, Garena Pô, bota mais diamantes, mano Pra pegar esse gelo aqui Mas, pô, velho Que sacanagem, rapaziada Ó, 35k de Voltou aquilo ali Já no coisa E, mano Deixa eu ver aqui Ouro Royale Esse é o novo Ouro Royale? Rapaz, eu tava esperando Ouro Royale mais Né? Mas, mas, da hora Mas tá bom, né, mano? Esse é o novo Ouro Royale Já tem todas as skin aqui Então nem vai lá Tendo a gente mexer aqui Né, minha tropa Ele, oxi, aqui Não, ó Ó Ih, eu gosto de graça Pra gente coletar, velho Peraí, grátis O que é isso aqui, mano? Acertos Decodificar 10 Ih, ó Nó, beleza, mano Deveria nem ter gasto Meu diamante ali, não, fi Deixa eu coletar estreca aqui Beleza, mano Só a parede de gelo Que eu queria, né Ganhar de graça Mas vamos ver aí Mais pra frente, tró Vamos ver mais pra frente Se a gente arruma, mano Vamos falar sobre a camisa do fluxo, tró Parece que ela já foi atualizada, mano Parece que Deixa eu ver aqui, rapazada Camisa do fluxo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Agora tá tudo all black já, né, mano? Vamos descer aqui Aqui, mano, ó Camisa do fluxo Manto do fluxo Mano, atualizaram, louco Já atualizaram Aí sim, rapazada Mec, mec Então, beleza, meu filho No vídeo de hoje a gente vai jogar aqui com a camisa do fluxo Demorou, rapazada E vamos testar essa nova atualização do From Fire Com Natal Mano, o trem tá bom, louco Evento Batuê Evento Blue Lock Mano, evento de Natal Rapaz, é o seguinte Ranqueada, parece que voltou Mano, vou começar a ranqueadinha aqui agora E vamos ver tudo que mudou Vamos ver como que tá A atualização do From Fire aqui no nosso emulador, mano Vambora A chinela vai cantar mesmo, né Ih, mano, nossa, ele já tem um tremor aqui Eu vou treinar os corredores, né, não tropa Automaticamente Que da hora, mano Chega o microfone Então é Natal O que vocês fez Ave Maria, parecido O ano termina E nasce outra vez Uma boa família Tranquilidade total Valeu, Natalinha Tranquilo Eita, pega, louco Cheio de cara Caiu aqui na croc Vambora, família Vambora Na croc Na croc e tal Ele tá cheio, filho Os caras caem lá no morro Vambora Qual é, mano? O que vocês acham dessa atualização de Natal? Gostaram? Não vale merda Que é isso, cara? Eu gostei, hein Qual o cara aqui? Ai E daí? Nossa, cara Eu vou de base aqui também, viu Tá maluco Amassa, amassa, amassa Chegando aí pra ajudar vocês Olha os caras no treino Já, louco Caraca O cara tá pegando o treino E tava saindo vazado, filho Vambora, vambora Ai, ai Tem um caizinho na terra A gente tá na torre Não é Papai Noel, não Outro acabou de passar ali Bossa, bossa, bossa Bossa Ah, mano Droga E lá vamos nós Calma, já vou te salvar aqui Missão Natalina Vambora Mano, tem aqui que tá vindo uns carambos Um bagulho voando aqui Vim, tiro Tem dois cumbiques Tem dois caminhados Vixi Tem um Salve o mano aí Ah, você tá muito longe, mano Puxa, eu pego um Um trem pra ir Calma aí Aí eu peguei um negócio aqui Vou chegar aí Dois minutos, dois minutos Tá bom Segura, segura Tô fazendo o máximo que eu posso Acaminho, acaminho Nossa, pegou Dois, 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 dois Tem uns três squad, ele tem um São dois ou tem um? Aqui tem três, mano DT1 É um squad Só uma squad Está só o galá Eu tô passando aqui, ele também tem bala Não, tem mais um aqui Nossa, pera aí Vou descer ali Vou salvar você Calma aí Aqui eu matava um dois ali Só você aqui Vai dar certo, mano Vai dar certo Boss É o boss Já bota aqui, patrão Bota aqui, patrão Você não sabe na cabeça Ih, tem cara na casa da Elia Cara, que é um squad Completo É o meu episódio Pelo menos se esses caras pegar eu Vai vir atrás de mim No corredor Cuidado aí, ô boss Tem um squad aí, velho São três Obrigado, muito obrigado Tô com medo de vocês ficarem aqui agora Vem na casa de madeira Ai, ai, eu morrei Eu morrei, vou ter que voltar Nossa, lascou pra mim Tô voltando Escondendo a casa Tem cara que eu tenho aqui na casa? É, ele lá na casa de madeira Não tá na frente, ó Ah, já vi, já vi Já ponta com todos os granados Tirei granada Caralho, os caras estão vindo em peso Vou descer de dano Não tem granada pra atacar lá não Ô, eu tenho Vou tacar, ó Tem nada Tem uma granadinha bem sem vergonha Desce de dano Bota a cara, bota a cara Boa, derrotou Boa, boa, boa Ih, tem outro, tem outro Acabei de ver Tá correndo pra ir Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, que isso, mano Doze nove Se pá, dá pra você pegar o desvisível aí E sobreviver ainda Tá aí, desvisível Pegar ela então Então é Natal Usa teu ponteiro aqui Aprimorado, desligado Ou ligado E o O impal Ponteiro desse Ponteiro desse Ponteiro do clínico E tem um ponteiro do clínico Estinto Ih, tem outro Vem aqui Sinto E tem outro aqui tá ajudando o outro aqui também caraca do cara ganha tudo atrás de mim aqui velho o cara quer subir bolado aqui eita pega viagem o mais cara que ainda tá com o bicho é pegado aí aqui tem um levei um beleza eles eles já cataram o sol é que você tá ficando fogo aqui em mim tem que tomar cuidado que agora os cara consegue entrar aqui pela janela também né pela janela como assim vai ter um dirigir um deslizível aqui pela janela os caras conseguem entrar por fora tá vendo aqui ó ligado esse cara tá bugando um fixo bem ali pera que eu vou dar o cabo onde é que ele tá oi tá bugando ai tá em cima da cara acabei de ver vagabunda lá ó tá melhor pegar ele vamos pegar bolado agora eu não sei nele que isso viado mesmo que ela tem que se fixa e isso tá pegando um peixe o sinistro a mãe sai para esse cara tu tá na cara tendendo capa sai para fora com ele e vem cá para lá boa e pega esse maluco silenciado aí ó é pela direita pela direita não tá bem de ver todo mundo tá salvo é nóis da mec tem que ficar de olho cara nas costas aqui mas cê vê eu só passo o caminho da capa su menos 100 ainda tem lá boa tá indo salvar não sai pode ficar com a paradinha errada aí vai deslizando vai vai deslizando vai deixa eu ver se eu consigo pegar alguém ai fica a fila tô falando esse cara tá esquisito doido tá de AW? que que é isso? tá de AW tá de AW tá de AW não dá direito aqui ó dois tá aí já vira gente tirada pomba não tem nem colete mais acabou fazer uma estratégia bem pra ver essa escala de foto pra que a gente não tirada ali já passa e você vê quem tem nem como eu voltar se eu voltar vão me matar ou será que dá tempo ih acabei de ver dois aqui ó valeu mano valeu mano chama a atenção dele chama a atenção dele peraí tem dois aqui pro baixo vai doitura não dá pra pegar esses caras não vou subir na casa de novo troca da curva aí da curva aí cobertura cobertura um tiro filho da puta não morre não é o mesmo cara de lá ainda? é né? maluco não morre pô eu dei 200 e lá vai cacetado num cara vou quebrar o gel lá ó quebrei são dois lá são dois lá tem que tomar cuidado com dois caras no funel também pô eles podem pegar o seio mesmo bate lá aonde aonde? já vi já vi feitei ele quebrar o gel ó finalizar 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 finalizei eu tomou salve ele salve ele por favor vamos morrer vamos morrer que nós salve vou fazer aqui uma tentativa aqui ah tá beleza isso boa vigida aqui mesmo o cara vai sair do... tá vou salvar aqui calma aí o dele pegou a negativa embaixo ali salve 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 ainda bem que nós tomamos essa casa aqui vô então nós estamos lascados vamos morrer vamos morrer isso que eu morro vamos morrer aqui nesse cara aqui embaixo boa só posso os caras gelar? como é que é? só dois esses caras aí né? onde os caras que tá? acho que tá atrás do gelo lá ó não tá... tá assim qual o gelo? qual o gelo? aqui embaixo lá vou marcar opa um tiro boa 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 mete bala mete bala aqui pro gelo deus aí acho que nerfaram o lancinho mano matou 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 eu estou muito meado eu estou muito meado eu estou muito meado se pular vai mais rápido ah não droga isso é munição hein mano se você perder já é é isso pô vamos tchau 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 valeu natalina